Vamos agora pensar no seguinte do papéis trocados. Como seria a vida de vocês se vocês fossem homens? Como seria? Não, não, cada uma de vocês. A primeira coisa que eu ia fazer era sentar num bar, com as pernas bem abertas, sem cueca, sabe assim? Pegaria um cigarro, botaria de um lado da boca, da outra boca, beberia a cerveja aqui, aí eu pegaria um prato de tripa, comia, começava a cuspir de lado, falava alto, ficava coçando o saco, cheirava. Na verdade, se eu fosse homem, eu seria a Bruna Luiz e mulher mesmo. Eu sou assim. Vocês não são? Cara, se eu fosse homem mesmo, eu acho que eu me trancaria no banheiro e esperaria passar. Não, mentira, mentira. Eu acho que eu criaria uma associação de alta ajuda, sabe? A associação dos homens que amam as mulheres. Olha que fofo! Quero aplausos, gente. Bora, mulherada, gente. Então, assim, seria tipo o AA, sabe assim? Sabe o AA? Seria um centro de alta ajuda, onde os homens iam discutir a sua noção de masculinidade tóxica, sabe? Só por hoje eu não vou ser boçal, só por hoje eu vou respeitar a mulherada, sabe assim? Eu acho isso chique. Você não iria, não apoiaria uma atitude dessa, Cris? Eu apoiaria, mas se fosse homem, eu acho que eu não iria, porque eu ia ter o cérebro do homem e ia falar, eu não, eu trouxe a cerveja. Eu acho incrível o arranjo. Agora, se eu fosse homem mesmo, eu seria era viado, só para ter o pretexto de continuar dando a raba. É isso aí, dá essa raba mesmo. Se eu fosse homem, eu ia... Deixa eu ver o que eu ia fazer. Eu ia gozar em três minutos e ter autoconfiança para achar que eu sou foda na cama. Eu ia dar o nome para o meu pinto. Ah, boa. Eu ia dar o nome para o meu pinto, porque é importante você saber o nome de quem vai tomar as decisões por você. E eu ganharia 30% a mais. É chegar no salário do Nando Viana ali, que é o que a gente está querendo. Ai, gente, eu nem queria ser homem. Eu queria, assim, por um dia, ter um pinto. Mas um dia só. Ai, para experimentar como é que está essa linguiça abalangando, dadá. Entendeu? Que pinto, gente? Pinto é que nem pug. A gente gosta, mas é feio, né? É. Eu queria ter um pinto um dia, sabe? Fazer esse chipé e escrever a letra do nome. Assim, sabe? Passar na orelha das pessoas. E pinta! Ou colocar no meio de um pão e oferecer como se fosse um cachorro quinto. Só um dia. Só um dia. Olha, o bom é que a gente está dando cada imagem para o pessoal, né? Que está em casa. O pessoal vai ficar à noite dormindo assim. Do que você tem medo da Bruna com rola? Com rola. Me oferecer um hot dog. Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor. Comedy Central. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri